E se lá em Brasília não me quiserem mais, eu vou mudar pra Caxias, viu? Eu tô sentindo a graça e a glória dele. E digo para ti, esta será uma batalha que eu, Deus, provoquei. Era necessário incomodar, incomodar e colocar peso no teu nome. Quando alguém tramou e disse, eu quero ver. Digo, ninguém ouse de desafiar a minha vontade. Digo que quando tu chegou daquele chuveiro e conversasse comigo aquela história. Eu, Deus, tirei o teu apetite. Teve a somnência. Mas digo assim, a tua tristeza foi minha. Lembra-te, homem, quando Samuel chegou para mim chorando. É que é subriente. Ele não compreendia o presente, mas eu conheci o futuro. E eu disse para ele, Samuel, não é contigo que eles lutam. Mas rejeitam a mim. Te prepara, homem, porque a cobra fez uma rudia. Agora eu jogo ela no fogo. Creia e veja a minha glória. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus abençoe vocês de todo o coração. Pastor Ednaldo, o microfone é seu. Posso dar a bênção apostólica? Olhem para mim vocês que vieram. Faça desta igreja a sua igreja. As doces e sempre eternas consolações do meigo Espírito Santo. Seja com toda a igreja. Hoje e sempre. E a igreja diz? Amém. Amém.